Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Eu tô trazendo um vídeo que mostra uns PT de CV10. Se você é CV10 e não tiver dando PT, tiver passando vergonha com seus amigos, esse vídeo aqui você vai sair dando PT em todo mundo, qualquer CV10, velho. A estratégia que eu uso é uma das mais fortes, que eu acho, e mais fácil. Então fica no vídeo, assiste até o final aí pra você sair imitando da PT em todo mundo. Se você gostar, não esquece de deixar o like, o like ajuda muito na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com seus colegas. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês o cuidado que deve ter, como entrar, pra não ter erro e pra vocês não continuarem fazendo merda nas guerras. Eu quero ver vocês dando PT aí e ficar mito. Também deixa nos comentários aí a estratégia que você usa, que você se dá bem aí, que você manja mais, que você dá mais PT aí. Vamos lá. Nesse aqui, por que eu fui de pé balbate, Nilo? Não sei. Olha pra você ver o tanto que tava top pra utilizar o pé balbate. Porque eu fazendo a entrada aqui, ó, eu fazendo a entrada aqui com as pé, com o herói e o lançador, olha só, as torres do mago. As torres do mago tava todas juntas, ó. E eu entrando aqui, eu pego todas as torres do mago. E eu entro com o morcego aqui, ó. Eu entrando com o morcego aqui, ó, olha só. Não tem torres do mago aqui nessa lateral. E não tem TI múltiplo. Porque se tivesse TI múltiplo aqui, eu teria que usar o gelo aqui, ó. Só que aqui o gelo, que a gente costuma usar pra proteger do morcego, eu usei o gelo aqui, ó, pra proteger minhas tropas. Quando minhas tropas chegou aqui no centro, eu usei o gelo aqui, ó. Aqui não tinha necessidade de eu usar o... igual eu usei o morcego aqui, usar gelo, ó. Porque aqui o morcego daí tava e rolava. O segredo desse ataque pra você utilizar é afunilar. Olha o quanto que tava complicado afunilar isso aqui, ó. Tem que afunilar, velho. Se você não afunilar, vai dar merda mesmo. Suas tropas vão rodar pra fora e já era. Pé boba, se você rodou, tchau. Então, capricho no afunilamento. Afunila top, entra com o carro e as pecas, o lançador, os heróis, as curadoras. Entrando pra dentro, velho, já era. Dá PT super fácil aí, ó. Então, o segredo é afunilar. E aqui, ó. Pra você afunilar, ó. Como eu planejo, ó. Eu soltando um baby aqui, ó. Se o baby bater nesse coletor, ele vai vir pra cá, ó. E eu soltando a peca aqui, ó. Eu solto ela assim, ela bate a cabana, vem pra cá, ó. Ela vem pra cá, ela vem pra cá. E daqui ela entra junto com as tropas. Então, você soltar aqui, ela bate e vem pra cá. Então, isso aqui tá no limpo, a peca vem pra cá, ó. Você quer que ela, aqui tudo, as tropas todas entram pra dentro. Aqui, ó. Solta na quina, ó. Solta a peca aqui na quina, desse... Dessa fábrica, ó. Solta aqui na quina, solta o mago. O mago pegando esse quartel, a peca bate na mina do ouro e vem pro depósito. Se ela vem pro depósito, ela entra aqui pra dentro, ó. Aí, nada, nada dos seus peca roda. É... Não tem muito segredo, velho, pra afunilar. Aqui, o certo... Olha lá, tá vendo, ó. A peca bate na... Bate lá e vem pra cá, ó. Ó, vem pro depósito. Aqui, o certo seria um balão, ó. Só que eu uso o GG, porque às vezes eu vou usar o nocego e eu uso o GG pra distrair. Foi bom, era um balão aqui, ó. Solta um balão, ó, tá vendo, ó. Solta o baby, ó. Ó, o baby pegou ali e vem pra cá, ó. A peca não roda, ó. A peca bate aqui e vai entrar todas as minhas tropas pra dentro. Ó, aqui tá no concessão e o muro tá na aberta, minhas tropas entram pra dentro. Ó, solta todas as tropas, as curadoras. Ó, joga uma fúria e eu já era, ó. As tropas entrou tudo pra dentro, tá vendo? E entrando, eu vou entrar com o nocego ali em cima, naquela lateral. Ó, já vai pegar o castelo, a rainha já vai pegar o castelo. Ó, ali. O carro eu pego peca também, ó. Entro com o nocego lá em cima. Aí o gelo, eu fui utilizando o gelo aqui embaixo, ó. Pra proteger minhas tropas, ó. Porque lá em cima não tinha necessidade de eu utilizar gelo. Ó, eu fui congelando a TI mais a X-Best, ó. E o nocego, ó, ripou a base. Ó, ainda tinha peca viva. Tinha o meu zero ainda, tava com os poderes ainda. Ó, tá vendo que nessa lateral não tinha... É... Que matava os nocegos, porque o que mata rápido os nocegos é... É defesa que dá dano pro área. E ali não tinha, não tinha nem TI e nem tinha todo o mago, ó. Ó, e agora solta só os maguinhos pra ir limpando, ó. Ó, o nocego mitou, ó. Ainda sobrou o nocego vivo, ó. P.E.K.K.A viva. Os heróis é... Eu nem utilizei o poder pra tirar uma onda. Esse cara é mais engraçado. Ó, então eu fiquei com o poder do rei e a rainha, ó. Sem utilizar. Então, quando tem todo o mago, deixa o gelo pra você congelar todo o mago. Antes dela irritar os nocegos. Se não tiver, dá preferência de entrar numa lateral que você pega mais torro do mago possível. E TI, alvo múltiplo. Igual eu entrei naquele lado lá, por causa que tinha as torro do mago que tava toda naquela lateral. Aí, ficou fácil. Eu uso 5 P.E.K.K.A, 4 Magos, 1 GG ou 1 Balão, 1 Bebê Dragão, 7 Lançador e 3 Curadora. E 2 Fúrias, né. Eu faço 5 nocegos, 2 gelo e pego uma P.E.K.A e uma Valkyrie no carro e um nocego full. Pode utilizar aí, velho. Se é a funilante certinho, pra suas tropas entrar pra dentro, dá pra ter super fácil. O outro ataque que eu usei com o redor foi aqui, ó. Eu fiz sua entrada aqui, ó. Eu afunilei, soltei uma P.E.K.K.A aqui, ó. A P.E.K.K.A veio vim por aqui. Eu afunilei aqui, entrei com o carro aqui, ó. E eu usei um Golem. Eu usei o Golem aqui, ó. Eu utilizando o Golem aqui, porque tem muita construção aqui, ó. E se eu não pegar essa construção, minhas tropas, quando eu entrar aqui com o lançador e o rei e a rainha, tem um risco de rodar. É verdade. Aí o Golem, ele tanca, né? Tem muita vida. Aí ele tanca aqui, ó. E eu consigo limpar com o mago. Aí eu entro com o carro aqui, ó. Pra poder pegar a rainha e o castelo. Porque a rainha tava longe, ó. E ainda deu uma cagada extrema aqui, ó. Porque minha rainha quis rodar e voltou e pegou a rainha. E consegui fechar. Esse ataque também, velho, é... É aquela esquema, velho. É a funilar. Ó, eu vou soltar um Golem aqui, ó. E os magos, ó. Porque tem muito ponto de vida. E se eu não afunilar, roda mesmo, ó. Eu soltei o Golem, ó. Não ativou o castelo. Já vai dar tempo de eu limpar isso aqui, ó. A P.E.K.A. já vai limpar ali, ó. E a P.E.K.A. limpando, eu já entro com a castropa, ó. Entro com o carro. Soltei o rei aqui pra ele bater e vir pra cá, ó. Pra poder entrar pra dentro da vila. Ó, tá vendo que aqui, ó. Os magos conseguiam afunilar. Joguei veneno e tive que congelar o castelo. Porque esse DG elétrico nível 4 aí, velho. Tá louco. Ele bate demais. Ó. E entrei com o bonde ali, ó. A rainha ficou aqui perdendo tempo com ele, ó. E minhas tropas entrou. E a rainha quase que a rainha roda. A sorte que ela pegou o canhão e a arqueira e voltou. Dela voltando. Aqui ó, a valquíria não conseguiu pegar a rainha porque a rainha ficou dentro do muro. Mas a sorte que a rainha voltou, ó. E eu dropei os rogues, ó. Dropei. E vai curando. Ó, eu curei aqui porque tinha muito defesa batendo. E a sorte que a minha rainha, olha a rainha, imitou. Usei o poder e peguei a rainha. Tinha a torre de bomba ali, eu tive que curar. Curei de novo aqui na torre de bomba. Sempre cura torre de bomba e torre do mago, ó. Porque a torre de bomba e torre do mago dá dano demais pro área. E TI múltiplo, claro, né. Agora nesse buraco aqui com certeza deveria ter bomba gigante, ó. Ó, aqui eu tive que curar de novo porque tinha TI. Tinha torre do mago. Ainda tinha a bomba ainda, ó. Aí só soltar as limpezas, ó. Ó, a rainha viva. Só tinha essa torre do mago aqui. Ainda tinha as caveirinhas enchendo o saco, velho, aí. Quando eu vi esse aqui eu achei que ia dar merda, ó. Porque tinha caveirinha nos corredor, ó. Mas o quanto é forte que ainda deu PT, ó. Olha, outra caveira terrestre. Olha só. A sorte que só tinha essa defesa. Agora os rogos pegou as caveirinhas, ó. E PTZ, ó. Essa ataque aqui eu uso bastante. É bem fácil também. Faz a entradinha. Pra pegar... Castelo e rainha. E é GG, ó. Top também esse ataque. Eu uso bastante. Eu uso esse ataque aqui muito, ó. Porque ele é bastante forte. Dificilmente não dá PT. Eu uso uma P.E.K.A. Um Golem. Oito Magos. Cinco Lançador. E vinte e três Corredor. E três Globes pra limpeza. Cinco Arqueiras pra limpeza. Leva uma F.U.R.I. Quatro Cura. E Valkyrie no carro. E um Gelo. Então é isso aí. Pode utilizar essas duas estratégias aqui. Você vai dar PT, velho. Treina também, né. Faz o treinamento aí. Principalmente com o pé bobate. Fazer a entradinha. Pede desafio e treina, velho. Você treinando aí. Você vai depender em qualquer CV10. Fumata aí, ó. E ficar mito. Não esquece de deixar o like aí. Pra me ajudar. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal. Ative o sino. Compartilhe com seus colegas noob. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.